E no quadro Nossa Cidade de hoje a gente vai falar que sete meses após o acidente no Mutirama, o parque passa agora por obras para ser reaberto. A previsão é que o local volte a funcionar agora no mês de março, mas para isso é preciso que tudo esteja dentro das normas de segurança. O parque está passando por auditoria de todos os brinquedos que precisam de manutenção. O trabalho minucioso tem como objetivo desmontar várias peças e montar tudo novamente, a fim de encontrar possíveis vícios. A população de Goiânia pode esperar um parque seguro, muito seguro, aos moldes dos parques norte-americanos, sem sombra de dúvida. Nós contratamos uma empresa que veio do Rio Grande do Sul, Bela Engenharia, especializada em parques. E ela está fazendo uma auditoria geral do parque Mutirama, para aí sim nós concluirmos o trabalho de manutenção do que deve ser feito ou não dentro do nosso parque. O parque vai ser fechado anualmente por um período de 15, 20 dias, onde vai ser feito esse check-up em todo o parque. Para tomar conhecimento, onde tem que ser feita aquela manutenção mais invasiva, aquela com cuidado. O Mutirama foi interditado no ano passado, depois do acidente ocorrido no mês de julho, que acabou com 11 feridos no brinquedo Twister, que apresentou falhas no eixo. Com a nova reforma, esta atração não volta mais. Se o cronograma da reforma se cumprir, a previsão da direção aqui do parque é entregar o Mutirama à população, já no finalzinho do mês de março. Seguindo a orientação do Ministério Público, a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer, a AGTU, abriu processo seletivo para novos servidores. E a bilheteria do parque vai ganhar novo sistema para evitar fraudes. Isso é um sistema monitorado pela AGTU e pela CDTEC externamente. Ou seja, não tem jeito mais de fazer aquela maracuta que se fazia e levava o dinheiro público fora.